Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, então como prometido, no vídeo de hoje vamos analisar a luta do maior brasileiro que já pisou nesta terra amaldiçoada e miserável. O homem que ilustra e representa o QI de 90% da população brasileira. O gênio indomável chamado Luva de Pedreiro. Bom, e eu queria dar só um recadinho pra vocês. Dá uma olhada se você tá inscrito aqui no canal, porque várias pessoas veio me falar que o YouTube tá tirando a inscrição aqui, né? E teve gente que já se inscreveu duas, três vezes aqui no canal porque o YouTube acabou tirando. Talvez pode ser algum bug, talvez é porque você ficou um bom tempo sem ver o canal. Enfim, só dá uma conferida aí, tá? E eu também queria falar com você, você que fala aí. Ah, tio Fred, você demora muito no início dos vídeos. Eu não tô fazendo speedrun. Isso aqui não é um story, isso aqui não é um reels, não é um short do YouTube. É um vídeo pra ser degustado e apreciado, meu irmão. Não é um vídeo com a mesma duração da bronha que cê bate assistindo a Tigresa VIP. Isso aqui é pra te entreter, pra te divertir. Relaxa, meu irmão. Curte a parada, aprecie o negócio. Pra que essa pressa toda? Cê vai pra onde? Dá o seu melhor. Qualquer coisa eu tô aqui. Já tá te incomodando eu falar isso aqui no início do vídeo? Fala o seguinte então. Crie um canal e posta teus vídeos lá. Vamos ver, vai. Mostra pra nós como é que é que se faz um conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Vamos ver. Porque com certeza cê sabe muito sobre entretenimento, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter inteligência emocional pra seguir o roteiro. Pegue esse código pesado aí. Cê vai ligar ele e vai deixar ele com a tampa aberta ligado por 10 minutos. Aí depois de 10 minutos cê vai e põe o DVD. Tem, tem, tem. Bom, e se você vive numa caverna e não faz a mínima ideia de quem é o adversário do luva de pedreiro, é um youtuber gringo chamado iShowSpeed, né? Que ele é um americano apaixonado por futebol e automaticamente isso faz dele um apreciador e simpatizante das terras tupiniquins. E ele até se arrisca a falar português por aqui. Olha só que maravilha. O cara já tá fluente, né? Já sabe o suficiente pra poder viver aqui no Brasil. Já tá dominando o idioma. Mas é só isso que cê tem que saber sobre ele aqui nesse vídeo. Cê não tem nem que saber o porquê que ele lutou com o luva de pedreiro. O importante é que essa luta aconteceu aí, né? Vamos ver aqui, tá? Se você é um daqueles caras que gosta... Ai, cadê o contexto? Imagina o seguinte. Ele é um americano, tava lá de boa nos Estados Unidos, quando de repente ele acordou de manhã... É o Nau do que tá ali? Eu tenho que ir no Brasil, moer esse cara na pancada. E foi isso que ele fez. E eu não acredito em você. E eu não acredito. E é isso que a gente vai ver agora. O luva de pedreiro levando um cacete, né? Quer dizer, o luva de servente, porque... O dinheiro do cara já tá indo embora. Eu aposto que cês quiser... Que antes do filho do luva de pedreiro fazer um ano de idade, ele já tá quebrado, né? Sim. Não, cara! Por quê? O cara já meteu um na cara não. Na cara não pra não estragar o velório. E o Speed ficou putasso. Ele falou, mas por que na cara não? Eu vim dos Estados Unidos aqui, não posso dar um murro na cara do luva de pedreiro? Pernada à toa foi essa. Hold on! Não, 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 não! Hold on! Cê quer brigar? Cê quer brigar? Bora, Guizinho, Fassade! Cê quer brigar? Vai, toma, cara! E o cimejato, qual a hora? O cara tá putasso! Luva de pedreiro são fora já, mano. Luva de pedreiro peitou. Luva de pedreiro peitou. O cara peitou de volta. Luva de pedreiro afinou, cara. Pô, que vergonha, mano. Isso aqui eu vou chamar de luva bunda mole já. Vem, 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 bora, bora! Vem, bora, bora! In the right corner, Speed! In the blue corner, luva! O TDAH do Speed já tá pegando brabo ali. Ele tá olhando pra luz, nem pra cara do luva de pedreiro. Vem, Luva. Sim, tá pronto? Vai. Tá pronto? Tá pronto? Valeu! Começou, ó. Ó o gingado do luva, ó. Ó, ó! Tomou doido na boca do estômago. Parou, 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 parou. Ó o luva! Ó o luva de pedreiro! Meteu um ó se eu quisesse. Ó se eu quisesse, ó. Ó se eu quisesse. Cagão, já tá correndo no começo da luta. Já não quer nem apanhar na cara. Agora quer pagar de macho, rapaz. Break, break. Só bordo, só bordo. Vai! Mais um minuto aí, mano. Ó. Toma, toma. Que isso? Vai, começa o meu filho! Que isso? Começa o meu filho! Olha o meu filho! Que isso? Que isso? Que isso, mano? Dá o primeiro, sai! Vai, Luva. Olha isso! Olha isso, mano. Eu acho que o luva de pedreiro não tem compreendimento. Acho que ele não sabe o que tá acontecendo, cara. Acho que ele nem sabe como funciona uma luta, cara. Uma luva de pedreiro aqui, o que que é isso aqui, velho? Uma luva de pedreiro com esse shape parecendo uma coca litro. Pô, assim ele levou um murro aqui, ele cai no chão, ele quebra. Quebra o casco. Sim, bora! Cuidado com o rosto, Luva. Pronto, vai! Bora, bora! Cuidado com o rosto, Luva! Um, dois, dois, três, meu Deus! Olha o luva do Luva! Vamos! Tenta! 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 E as pernas do luva de pedreiro ali... Falar pra você, hein! Ele seria facilmente enganado pelo Marçal. Com esse escambito de perna aí... O Marçal ia fazer uma festa com o Luva Se você não está entendendo aqui a referência Vai estar aparecendo aqui É o terceiro vídeo que eu fiz Do Pablo Marçal, você vai entender o porquê Que se você tiver perna fina Você é uma potencial vítima do Marçal Clica aí que você vai ver lá depois Bora, bora, bora Round 2, round 2 Eu preciso de água Água, água, água O cara caçou Eu preciso de água Pô, o cara sabe português o suficiente Pra sobreviver, né E comeu um cozinho É claro que ele sabe, pô É que nem eu acabei de falar Os caras aprendem na escola o bagulho, mano Não entendi É o caçou E o mente Não estou entendendo nada aqui, véi O Speed, ele está falando um inglês misturado com português E o Luva de Pedreiro Bom, o Luva de Pedreiro tem esse dialeto dele Que a gente não entende Nem ele sendo daqui do nosso país, né Valeu, valeu 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 Minuto Valeu Vai, toma Vai, toma Que? Bora Não entendi nada aqui Bora Vai Vai, vai Aí, toma Toma Olha isso Olha, até o pé Toma, Luva Toma Olha o Luva de Pedreiro Cara, eu vou falar a verdade pra você aqui Se bater os osso do braço aqui um com o outro Sai faísca disso aqui, véi Os caras, dois maçaricos brigando É a primeira vez que eu vejo isso, cara Parece que dois gravetos estão descendo, rolando um barranco Tá ligado? O Luva de Pedreiro Dá pra ele ter mais agilidade É que o cérebro dele não acompanha o movimento, né, cara É foda O que limita o Luva de Pedreiro é isso aí, cara É o cérebro dele Que coisa horrorosa Sai daí Olha que coisa horrorosa Eu vou parar de filmar aqui Tudo errado Tudo errado Tudo errado Olha só que desgraça Parar de filmar isso Vou parar Nossa Não, não, não Só no corpo Vai, vai Os filhos não entendem nada, mano Vai, vai, vai Não, tá caro, não Não, bate na cara, não Que isso, cara Que porra é Que isso, cara Que porra é Ele tava naquele acertor na cabeça Desculpa, desculpa, desculpa Tô entendendo isso aqui Não foi isso que o Speed quis dizer O Speed tava provocando Aí o cara falou Não, não É só no corpo Aí o Speed não entendeu Olhou pros caras Pra ver se entendia Cara, que que é isso, mano Eu tô vendo uma batalha na Torre de Babel aqui Ninguém desse lugar Tá falando o mesmo idioma Ninguém aqui fala português, cara Caralho, véi Que maluquice Isso aqui é sensacional Parou o tempo aí Mais um round Amigo Pode arrumar Não tem protetor Água, água, água Água, água Água, pediu água Caramba, o Speed vai infartar, hein, véi Tem protetor Ele querendo que o Luba solta O Luba abraçou ele Por quê? O que você tá fazendo? Pega esse código poderoso aqui Esse aqui é mais um desbloqueio pra você Não abrace estrangeiros Eles não gostam disso É só aqui no Brasil que tem essa putaria Aqui no Brasil o negro te abraça Se você bobear o cara te beija na boca, tá ligado? Isso não tem fora do Brasil Os caras é um aperto de mão E boa, tá? Nem os próprios brasileiros gostam disso É que brasileiro é um povo falso do caralho No fundo, no fundo Todo mundo aqui no Brasil curte o... Acabou É isso aí Bom, bom Outra coisa Outro desbloqueio Pega esse código aí pra você também Quando alguém perguntar se você tá bem Tenha o mínimo de bom senso E só fala assim, ó Tô, tô bem, tranquilo Porque o cara de verdade não quer saber Todo mundo tem seus próprios problemas O cara que te pergunta isso É simplesmente por educação Ele não quer saber da tua vida Cê tá ouvindo, senhor Tião Da fila da lotérica Eu não queria saber de nada Das tuas doenças E que a tua filha virou lésbica, tá? Eu só perguntei Se o senhor tava bom por educação Não era pra saber de toda tua vida Que o teu filho tá preso Que não sei o quê É... Não, não foi É só... Bom, bom Cê tá bom É educação Ninguém realmente quer saber da tua vida É brasileiro tem essa coisa, cara É o povo carente da porra, velho É o emocional O emocional do brasileiro é muito abalado, né, velho É foda, cara Brasil Chega aí, chega aí Vem aqui, vem aqui É só aqui, né É, no cabeça E no ombro Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Por que que o Luva continua insistindo Em falar com o cara Se o cara é americano O cara não tá entendendo uma palavra Que parte do cara é gringo O Luva ainda não entendeu, né? Mano, o cara que é americano E não tá entendendo uma palavra do nosso idioma Já entendeu que não é pra bater na cabeça E o Luva de pedreiro que é daqui Ainda não compreendeu isso Ele continua tentando acertar a cara do Speed, mano Na moral, eu não sei por que essa gracinha De não poder bater na cara Pode bater na cara, tranquilo O Luva é um cara É um ser Que não pode ser nocauteado Por quê? O cérebro dele é muito pequeno Pra você ser nocauteado O teu cérebro tem que bater dentro da tua caixa craniana Que aí bate, você desliga Mas o Luva não tem como isso acontecer É como se fosse um cérebro de uma galinha Dentro de uma cabeça humana A galinha, ela é pura extinta Ela é baseada É ciscar e procurar coisa pra comer O Luva é chutar uma bola no gol E fazer chur, chur, chur Não evolui Não tem mais nada além disso Entendeu? Ele não consegue estabelecer uma conversa Ele não tem vocabulário suficiente Pra conversar como um ser humano normal O Luva, se ele levar um tiro na cabeça Se não pegar precisamente na azeitona aqui Que ele chama de cérebro Ele não morre O Luva é o único cara, mano Que se ele tiver um traumatismo craniano Não precisa fazer aquela cirurgia De abrir um pedaço da cabeça Pra poder aliviar a pressão no cérebro Porque o cérebro incha, né? No caso do Luva, não precisa Se ele tiver um traumatismo craniano Ele consegue andar normalmente Porque tem espaço O cérebro dele inchar, tá ligado? Pô, bater na cara Ele não vai ser nocauteado não, mano O cérebro do Luva não tem onde bater, cara Se o cara der um soco No queixo do Luva de Pedreiro O cérebro dele fica igual Aqueles bagulho que tinha antigamente na televisão Que ia batendo assim, ó No canto da tela, tá ligado? Que os DVD tinha Os descansos de tela Não, 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 não Se você não for janeiro Isso significa que não tem Não, não, não Se você bater o cara, cai Não, não Ele não quer nem cair E os dentes? E os dentes? Vai quebrar os dentes? O quê? Você vai perder os dentes? É, por favor Você vai perder os dentes Ok Então All the body, né? All the body Não, não, aqui, 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 ó Body, aqui Não, a briga é assim, ó F*** você F*** você, F*** você F*** você, F*** você F*** você, F*** você Eu também queria ver uma luta Mas não é Eu tô vendo aqui Um picadeiro de circo Tô vendo aqui Olha só Olha a roupa do show Speedman O cara tá parecendo Um palhaço de Rodei Olha Como é, caralho Que ser humano anda Com as roupas dessas? Dois Dois Ei Dois A decisão é lá nos Estados Unidos, né? Caxinha O cara não tá entendendo Caralho Luva de pedreiro Cê é burro, véi Se o cara não entendeu O que cê tá falando Das outras 450 vezes Que cê tentou falar Por que agora Ele iria entender, caralho? O cara é americano Ele não sabe O que cê tá falando, Luva Pelo caramba Pelo amor de Deus Ai, como é que esse cara tá Como é que esse cara Conseguiu chegar A uns 20 anos de idade, mano? Como é que Por que pode, cara? Luva de pedreiro Já teria sido comido Por um tigre dentro de sabre Quando ele tinha 10 anos de idade Que micagem é essa? O que que virou? Esse é o menino que dá o cu O bicho piruleta Vira pra cima Ô, tá igual Vai lá Tira as caras Tira as caras e pula Olha lá Olha o saco do meu Olha lá Ai, meu Deus do céu O que é essa aqui, véi? O que virou isso aqui, véi? Toma Vai Finalmente um soco Depois de Dez minutos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, speed Acerta a minha Ah, igual pirária Meu pau Meu pau Mano, que merda é essa aqui, véi? Que bosta é essa aqui Que vocês fizeram eu ver, cara? Eles são mafuckin' Digo Vai O Luba O Luba punhando pra caralho, véi? Agora sim Uéi? Dá uma boca do estômago do Luba Um Luba empurvado Que nem um bambu, véi O cara gritando ali no fundo Mata ele Caralho, mano O maluco ali tá empenhado ali no fundo Mata ele Como que alguém morre numa luta dessa aqui? Pra começar não vai na cara Os caras tão Tá parecendo uma kermesse isso aqui É mais fácil matar um frango Deve começar a conversar aqui O cara tá empenhadaço Mata ele Olha lá, olha lá O cara se tá O Speed agora não tá entendendo porra nenhuma Olha lá Aí, vai, vai, vai Ganso já é Acabou Acabou O Luba de Pedreiro foi porra nenhuma Foi mais graça do que lutou Essa merda aqui Aaaaaah Ganhou o quê? Ganhou o quê? Ganhou uma pensão que vai ter que pagar Depois O cara já era Morreu no gás Total, véi Mano, como é que dois caras secos desse jeito Não tem nenhum condicionamento físico, véi Como é que isso é possível? Esses caras eram pra ser maratonistas Os caras já tá morrendo no gás Se juntar todos os minutos aqui Eles não conseguiram lutar nem dois O resto foi só Mikage e converseiro Não machucou não Bora, bora Para aí Tope, tope Pegou o do velho lá O Luva conseguiu machucar o cotovelo Bom, não é novidade Com o braço que ele tem Com o bração que ele tem Não precisa de muita coisa Para machucar o cotovelo do Luva, não O Luva, se ele trupicar e cair E ralar o braço Já pode ser considerado uma fratura exposta Dividida Não, não Desqualification Sim Vai, toma, vai, toma Bora Bora Bora, imaqui Imaqui Sim Cara, se vocês soubessem o quanto Me marcaram nesse vídeo O quanto falaram para eu assistir essa luta Eu devia estar desconfiado Eu devia saber que isso aqui ia ser uma merda Porque quando os caras começam a falar Bom, eu falo Tio Fred, vai ver a luta do Luva Vai ver o Luva apanhando Isso aqui A única coisa que apanhou aqui Foi o boxe Foi a única coisa que saiu lesado nisso aqui Porque eu não sei o que esses caras fizeram, velho Isso aqui não fizeram nada Essa foi uma das coisas mais horríveis Essa foi, com certeza Essa foi uma das piores experiências Que eu já tive em toda a minha vida, cara Assistir isso aqui É o que vale assistir um show do Sei lá, o Pablo Vitara, a Nita É quase a mesma coisa isso aqui É tão doloroso quanto Ó, isso já é um indício Isso já é um indício para encerrar o vídeo aqui, tá Eu queria deixar claro que a minha insatisfação Com esse vídeo, com essa luta Principalmente porque essa luta Que simplesmente fudeu o meu entretenimento aqui hoje, tá Saiba que a culpa é de vocês Vocês que me marcaram e me pediram Para assistir essa merda aqui Tá bom? Então eu espero que você tenha pelo menos gostado Ter pelo menos dado uma risadinha Certo? E é isso Se não é inscrito no canal, se inscreva Deixa o seu like se gostou desse vídeo Um beijo em vossas nádegas Em vossas almas E até o próximo vídeo, meus amores Muaaaââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââáâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Tchau, tchau.